Ok, 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 bom dia rapaziada, ué, zama da faga, tá tudo, ou falta metade, ou companheiros, ontem foi domingo, o que parece que hoje é segunda-feira, dia de picoboi, não é, 6h20 e qualquer coisa da manhã, não estou atrasado, mas vou sempre a chegar, mesmo à queima-roupa, não há, não há estresse, não há estresse, ontem cumpri o meu prometido, não saí de moto de manhã, aliás, nem de manhã nem à tarde, ontem tive um daqueles convites, pá, que já não recebia, há colhões de tempo, não é, e fiquei na dúvida, na noite anterior, tipo, vou, não vou, pá, não sei se me apetece fazer fretes e tal, só, mas a miúda é fixe o caralho, os pais parecem ser porreiros e não sei o que, só vou, foda-se, e então, lá fui conhecer os pais, conhecer não, estar em casa dos pais e uma das namoradas dos meus sobrinhos, nesse caso do meu filhado, pronto, não tenho de estar aqui com merda, e até lá fui, não é, como zaina da boa, lá vai o outsider a comer devagarinho e tal, mas petisca daqui, petisca da colar, petisca mais um bocado ali, um bocado a colar e comi que nem uma besta, ora bem, comi que nem uma besta dentro da minha área de conforto, não é, mas pronto, ainda lá vi umas pingas feitas pelo produtor, que ele vinha um bocado mais ácido, mais a saber a uva, mas estava nice, e era um rosêzinho, pá, à maneira, à maneira. Depois me filmei aí os putos numa bilharada, o senhor tinha bilhar lá em casa, tinha restaurado de um café, pá, e deu para passar ali umas horitas porreiras, mas pronto, olha, acabei por não andar de moto, e assim, oi, e agora, vou ter que começar a fazer um desmame para não andar de moto, senão, outsider, tem calma que amanhã é segunda-feira, vais acordar todo empolgado para ir trabalhar, e vais de moto porque vais estar um tempo, e é isto que está a acontecer, companheiros, portanto, para vocês também, que devem estar a ver este vídeo, possivelmente para ir na quarta, ou caralho, na quarta-feira, ou na quinta-feira, um bom dia de trabalho para vocês, para mim é a segunda neste momento, quando verem a ver este vídeo, já há de ser, tipo, meio da semana, quase a entrar no fim de semana, portanto, calma, malta, não desesperem, orreite, que o fim de semana há de estar aí ao virar da curva. Acabei de levar um senhor ao aeroporto, e estive a falar com ele, por causa do trabalho, e não sei o que e tal, sobre o Uber, e ele tem uma pessoa conhecida que diz que tem uma empresa com carros, para motoristas de VDE, e são cerca de 60 carros no país inteiro, e que trabalha só com contrato de trabalho. Portanto, eu não sou, definitivamente, a primeira pessoa a ter um contrato de trabalho com um ordenado fixo, mais os prémios. Fiquei triste. Oh, não fiquei nada, meu, não fiquei nada. Fico contente que haja mais malta a trabalhar em condições dignas. Fico contente que é um contrato de trabalho em condições dignas de trabalho em condições dignas de trabalho em condições dignas de trabalho. São 11 e 10, 11 e um quarto da manhã, agora há uma quebrazita, eu estou na Foz, no Porto, vou aguardar um bocadinho, vou tomar uma cafeçada, e já volto ao serviço novamente. Já terminei o dia, companheiros. São 3 e meia da tarde, acabei por fazer 8 horitas e meia de trabalho, o objetivo atingido, correu fixe, sem stress, sem problemas, e tive dois motociclistas relacionados aí com Harley Davidson. É verdade, portanto, caso por algum motivo, e eu acabei por oferecer o autoplantezinho do Outsider, se eles estiverem a ver, é aí um forte abraço para eles. E pronto, seguro renovados, mas menos de 100 euros. Já, passei da... de onde? Da Alianz, já não sei, meu, para a Liberty, e na Alianz pagava 180 e poucos euros, e agora pago 81 ou lá o que é. Pronto, pá, está-se bem. Siga-me à frente. E é isto, companheiros, para alguns, e como ainda hoje ouvi, a história do... Uff... Uia, foda-se que bom. A história do ser rico, não é? É um bocado subjetivo, até porque há uma alta que diz, e eu, pá, concordo plenamente, que ser rico é ter tempo. Ter tempo para chegar a casa, no meu caso, editar o vídeo que fiz hoje, já meti tudo, está tudo direitinho e tal, na timeline, poder beber o meu suminho com duas rodelas de cebola, para ficar tranquilinho, deitar-me na minha cama, ver um bocadinho de televisão, ter tempo até à hora de jantar, ir passear com a Nina, vir para casa, e editar mais um bocado do vídeo, deitar-me, falar com a minha pequenita, e ter tempo ainda de ver mais um bocadinho da televisão, quando digo um bocadinho, tipo, uma hora e meia, duas horas, e depois, dormir relaxadamente, porque a consciência está tranquila. mas aí companheiros, bati aí uma sorna, para aí desde as 5 da tarde, às 7 da tarde, duas horinhas, acordei com o telefonema, todo, e se passa, e foda-se, sou tão bem, são 8h48, já jantei, e vou fazer o passeiozinho com a Nina, mas entretanto, quando lá chegar, vou-vos falar uma coisa, que, que me chegou hoje aos ouvidos, os vlogs, e os vídeos, têm destas coisas, às vezes, não utilizo, as palavras corretas, e pá, podemos ir, às vezes as pessoas em erro, e não sei o quê, mas, tudo bem, eu disse que chegou-me qualquer coisa aos ouvidos, por norma, subentende-se que, se te chegou alguma coisa aos ouvidos, não sabes se é verdade, pode ser, um boato, um disco diz, e tal, e coisa, e não era bem isso que eu queria dizer, de qualquer das formas, entrei aqui no parque e lembrei-me, olha, vou-me andar isto, com qualquer coisa que realmente me chegou aos ouvidos, e, e alguém me disse, olha, estão em tal sítio, aquilo está a ser pesquisado pela polícia, 24 horas por dia, e não sei o quê, que eu tenho que ter lá vigilância, porque andam lá suspeitas de coiso, e tal, não é, e parece que já andam a correr, a esconder, carros de luxo, de alta cilindrada, é do caralho, não é, a malta anda aí, e afinal, mas qual é a novidade, ou de Cesar, nenhuma, nenhuma, penso na consciência que é foda, pois é amigos, eu tenho um Porsche, o caralho, pois é, mas agora não dá para andar com ele, porque tenho de estar escondido, que puta de vergonha, meu, como diria a minha avó, eu borrava a minha cara com merda, a outra coisa que eu queria falar, e isto não me chegou aos ouvidos, quer dizer, chegou aos ouvidos porque eu ouvi, mas não foi tipo, boato, não, isto foi real, e foi conversado comigo, e uma pessoa hoje de manhã, um passageiro, que por acaso, é a terceira vez, que eu, que eu vou buscar, e, claro, o gajo depois, começa a ter, um bocadinho de confiança e tal, embora sejam poucos quilômetros, pronto, siga, e acabei por descobrir, que o senhor, é, responsável, por um centro de inspeção automóvel, e diz, olha, coisa das motos e tal, e não sei o que, e diz, é, ou seja, aquilo, dia 1 de janeiro, é para seguir para a frente, como? Eu não sei, porque a malta, que vai avaliar as motas, ou inspecionar as motas, vai ter toda, de tirar, a carta de mota, pronto, esse é o primeiro aspecto, o segundo aspecto, é, colocação, das máquinas, para avaliar, e testar as motas, pronto, porque há aí, centros de inspeção, que não têm as máquinas, depois, é necessário, aplicar, o software, e trabalhar, com o software, e só aí, é que as coisas, estarão, mais ou menos, preparadas, para, a coisa rolar, diz o senhor, faltam, quatro meses, para dezembro, é muito pouco, muito pouco, não sei, até que ponto, é que não terão, de adiar a situação, por mais um mês, ou dois, mais um mês, ou dois, que se foda, mas, algo que parece, e o senhor, é de, uma área geográfica, que, tem bastantes habitantes, não é? E foi a resposta, que o homem me deu, portanto, as coisas, não estão ainda, 100% preparadas, para a inspeção, das motas, vamos ver, como é que corre, eu sinceramente, caguei para o assunto, quem não tem grandes alterações, na minha mota, até porque, tenho, uma mota, em condições, uma mota, em condições, não precisa, de alterações, é a velha história, das tatuagens, não é? Quando perguntaram, ao Ronaldo, ao Cristiano Ronaldo, Ronaldo, porque é que tu, não tens tatuagens? E, e respondi ele, pá, de mestre, de mestre, eu ia falar francês, você já ouviu, algum Ferrari, com autoculantes? C'est ça, meus amis, c'est ça, portanto, quem tem uma coisa, assim, não precisa lá, andar com, com merdas, que lenda, outsider, que lenda, fucking legend, fantástico, está ele, de volta à cama, companheiros, wass, amada, fanga, até amanhã. Então, e tu, companheiro, já és subscritor do canal? tchau! ok, 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 está certo, vamos mexer aqui, no cabo, estou só a mexer no cabo, e agora, no jack, mexer no jack, ok? pronto, lá feito, vamos lá fechar isto. Olha, eu sei o lume, caralho, segura-te, isto, está toda fodida, olha, eu sei o lume, ai, que desgraça, estava aqui só a testar, a ver se o microfone, está em condições, porque, ontem, reparei, ontem ou anteontem, opa, um dia qualquer, reparei, que andava aí, outra vez, uns retinhos, no microfone, e se tu queres ver, que eu vou ter que tocar, outra vez, microfone, agora, com esta merda, aí, para trás e para a frente, e mais testes, e mais não sei o que, eu já disse, pá, não faço mais testes, o único microfone, que eu utilizo, são daqueles, 10 euros de secretária, de resto, mais nada, agora, se precisar de comprar, mais um, olha, que se foda, são mais 10 euros, ah, não mete lá, esse direitinho, pronto, é mais ou menos assim, como é que é, seus escafiados, eu ouvi alguém, que utilizou esse termo, que as 125, estavam todas, ah, agora, está bom, podemos ir, que as 125, estavam todas, escafiados, foi o Solo Rider, não foi, acho que foi, eu curti, e vou, termos escafiados, e, para ti também, chupa-mos, e, tu vais para a esquerda, ou vais para a direita, então, está bem, então, está bem, como é que, estou a fazer tudo, por fora, tem calma, amor, tem calma, seu escafiado, ora bem, fora de tanga, eu agora, aproveitei, sair do trabalho, mais uma vez, o objetivo, atingido, um bocadito, puxado, a saca, rolhas, mas pronto, lá deu, lá deu para o gasto, e, lembrei-me, olha, nunca mais fui ver as latinhas, e houve alguém aí, que disse, até aí as latinhas, disse, olha, vou aproveitar, já que fica a caminho de casa, vou aqui a Passe Brandão, à Quinta do Engenho Novo, vou ver se tem alguma coisa, lá em cima, e claro, depois aproveito, deixo até a praia de Cortegaça, a ver se tem lá, mais qualquer coisa, ok? Houve aí, alguém que perguntou, outsider, onde é que eu posso arranjar, um autoplanteu, e não sei o que é, é uma questão de ver os vídeos, porque tem aí, vídeos que dizem, onde é que eu tenho, os meus autoplantes, um deles é aqui, em Passe de Brandão, o outro é na praia de Cortegaça. Na Zedróbia, na Zedróbia, na Zedróbia, e caralho, estes autoplantes ainda cá estão? Ui, até de mira, e caralho, já andou aqui alguém, opa, temos um calhau aqui à porta, temos a ceninha do geocaching, que vai continuar aqui, a lata está aqui para o fundo, e não tem nada, acho eu, parece que não tem nada, ah, tem, caralho, e, tem aqui um olho, isto é um olho? Parece ser um olho, mais, mais nada, tem aqui autocolantes ainda do outsider, está nice, vou levar este olho, para substituir pelo olho do coelho, que lá está, vamos lá, vamos deixar tudo aqui na mesma, isto aqui, e o olhinho, vai comigo para casa, aqui no bolso, e, como já é da praxe, vamos até à praia de Cortegaça, botes lá, botes, 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 bota, bota, bota para aí a cima, puxa cabelinho, puxa, puxa cabelinho, o outsider é do caralho, o outsider tem sempre, ai, a praia está cheia, o outsider tem sempre um citinho cativo para ele, foda-se, isto não é para quem quer, amigo, isto é só para lendas, fixe, fixe, é o outsider aparecer em pleno verão na praia, cheia de gente, com o capacete enfiado na tola, então, vamos lá ver a latinha, se há latinha, se não há, ih, ainda há, ainda há latinha, está toda ferrojenta, olha, é um caracolinho, este vai ficar aqui, ok, eu vou deixar aqui mais, mais dois autoculantes, estes são antigos, são uma relíquia, estes que estão aqui por cima, portanto, quem quiser, já sabe, praia de Cortagaça, onde está este tronco, com esta pintura de merda, siga, vamos lá, meia, Não, 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 não! Eu acabei agora mesmo de jantar e claro, estava nas notícias e veio o caso da Altice, não é? Ao prédio de 700 milhões de euros em Nova Iorque ou na puta que o espariu, não é? E mais uma vez eu lembro-me de uma frase minha, criada por mim. A honestidade não está ao alcance de qualquer bilionário, não está. O meu ex-patrão, cabeleireiro Tony, também dizia uma cena fixa, pá, não estará 100% correta, não é? Como devem de calcular, mas aplica-se nestas horas. Diz-me uma vez, Joel, trabalhando honestamente, ninguém enriquece. Sim, não é bem assim, mas dá para entender perfeitamente bem aquilo que ele quis dizer. E quando o outsider fica sem palavras? Também acontece, também acontece. Como é que é possível um canal tão pequenino com... Tem as visualizações que tem, mas comparado, claro, com outros canais, é muito pequenino, é um canal insignificante. Mas, já deu para notar, e eu já falei várias vezes, que, mesmo sendo um canal pequeno, há muita gente que acaba por me conhecer na rua, por exemplo. Ah, e é. É engraçado, não é? Tipo, pô, como é que um gajo tem um canal tão pequenino e é reconhecido tantas vezes. Eu não vejo em outros motovloggers, por exemplo, terem esta interação com pessoas, com subscritores. E devido também à rotina que eu tenho, não é propriamente complicado de encontrar o outsider alguros por aí. Foi o caso de hoje. Já tinha acontecido, no passado, com o Nelson, que fez a bariátrica. Hoje foi a vez da Dona Susana, de Oliveira Dias Meios. Pois é, estamos a falar de uma senhora, não é? Com filhos, 18 anos de idade, gémeos, que estava sentada no banco à minha espera, ou com a esperança que eu aparecesse para caminhar com a Nina. E, de facto, foi engraçado. Eu não estava a filmar, mas a Nina passou por mim e tal. Eu vejo que há uma senhora toda vestida de preto, com as mãos na cara. E pela expressão corporal da senhora, eu pensei, olha, deve ter recebido uma notícia muito má pelo telemóvel. A senhora estava com o telemóvel e existe uma forte probabilidade da senhora vir desabafar comigo. Foi o que eu senti. E assim que me aproximo, a senhora tira a mão da cara e disse, boa noite. Mas um boa noite, tipo, preciso falar consigo. E eu olhei para a senhora e disse, a senhora disse, olha, eu nem acredito. Isso, posso ajudá-la? Olha, o senhor é o outsider. Pronto, e claro, fiquei logo. E ora? Não vou dizer que não, não é? Mas pronto, não vou dizer o que é que se passou, está bem? Mas, sim, fui novamente reconhecido na rua. Neste caso, no Europarque. A senhora ligou para os filhos, a dizer, pá, vocês não vão acreditar quem é que está aqui comigo no Europarque. E pronto. Só quero mandar, mais uma vez, um beijinho grande à Dona Susana e um forte abraço aos gêmeos. Quando tiverem a vossa mota, eu sei que estão a tirar carta de mota, ou que vão tirar a carta de mota. Quando tiverem uma mota, eu prometo-vos um café, especialmente para vocês os três. Ok? Quem vê os meus vídeos sabe que eu não convido ninguém para cafés. Eu não tomo cafés com ninguém. Não me sinto confortável. Mas, talvez haja aí uma exceção. Tá? E muito obrigado, Dona Susana, por todo o carinho e pelo apoio dos seus filhotes. A verdade, há coisa mais interessante do que ver o outsider a comer um ovo cozido às nove e um quarto da manhã. Que isto é suposto de ser o meu almoço. Mas, parei, só... Estou cheio de sono. Vou encoçar um bocado e comer um ovinho. Pode ser que o sono me passe. Fia-te na birza e não corras. Não, claro que não, meus caros amigos. É inevitável. Um gajo estando com sono, ou encosta para dormir, ou toma café e café e café. Eu não devia estar a tomar cafés. Mas, já é... já é o segundo hoje. Ok. Porto de Leixões. É a primeira vez que eu entro aqui dentro. É preciso credenciais para entrar e não sei o quê. Mas, o jovem que vinha comigo tinha a credencial porque supostamente é de trabalhar aqui. Agora, true story. O que é que acontece? Estava o outsider na avenida da Boa Vista. Tinha um pedido para lá. Encostei. Viro que fiquei mais à frente. Foi este jovem. Escreveu qualquer coisa que eu não percebi a primeira parte e a segunda parte de Boa Vista. E eu, pá, não percebi bem isto. Será que isto é um tradutor? Qualquer coisa assim de género. E estava ali entretido a ver o que é que se estava a passar. Entretanto, vejo que há um jovem que vem na minha direcção e eu achei estranho. Vi uma carrinha preta. Tem aquelas carrinhas fechadas, tipo cangu. E assim, tu queres ver que isto é um sítio de obras e eu estou parado no sítio errado? Mas vi-o com um sorriso um bocado suspeito. E disse, hum, não me parece que seja o meu passageiro. Entretanto, ele estica-me a mão e diz, bom dia. Assim, com um sorriso meio malandrego. E eu cumprimento e digo, bom dia. Conhecemos-nos. E diz ele, ainda não. Mas vamos nos conhecer. Vítor Pereira. E eu, Vítor Pereira, eu conheço este nome. Isto é o Vítor Pereira, tipo 79. Sou seguidor do canal Outsider. E eu, a sério. Fantástico. Acho que é Vítor Pereira. Acho que não me enganei. Por algum motivo, eu fixei este nome. E falei com ele há pouco tempo. Demos ali duas de letra e, entretanto, chegou o meu cliente e acabei por bazar. Mas é impressionante como é que ontem tem uma senhora à minha espera em Santa Maria da Feira. Hoje, em plena Avenida da Boa Vista, mais um subscritor. Outra cena engraçada. Esta manhã, estava eu na A29, perto do radar, abrandei e tal. Vejo que há uma querrinha atrás de mim a abrandar também. E eu ia para aí a 65. O país muito nas calmas, Outsider. Entretanto, a querrinha ultrapassa ou começa a ultrapassar. E, pelo canto do olho, vejo que ela não está a ultrapassar. E eu pensei, queres ver que vai mandar aqui uma buzina dela por, supostamente, eu ir devagar demais? Primeira buzina dela e eu, pronto, já sabia. Deixa-me lá olhar para o lado. Outra buzina dela e tal. E eu acho que isto não é buzina dela de quem se vai queixar. Começo a olhar para o lado e vejo o Joelzito a dançar dentro da carrinha dele. Pronto, encontrei-me com esse caralho também no meio da rua. Já fiz. Mas, continuo a dizer. Como é que um canal tão pequenino e tem gente que me conhece para caraças, pá? E ainda por cima no meio da rua, assim, do nada, meu. Um abraço para vocês todos. E, pá, e é engraçado que tanto um como o outro passaram pelo carro e ficaram na dúvida. Olha, um Zoé TVDE. Há montes, montes deles, não é? Mas tanto um como o outro ficaram com aquela fezada. Olha, tenho a sensação que estou a passar pelo Outsider. Depois decidiram retificar e, afinal, era o caramelo, o Outsider. E estes são os vídeos interessantes do Outsider a comer ovo cozido no Castelo do Queijo. Na verdade, o dia de hoje está um bocado maseca. Deve-se estar, pá, aí com 20 euros a menos que o que devia de estar nesta altura do campeonato. São 11 e pouco da manhã e... Não está assim grande pistola. Um abraço para vocês. Este jardinzinho aqui é só ratos. 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 Mas foda-se, meu! Morri na praia, caralho! E se ele fosse agora acompanhar este companheiro de viagem? O repósito largo, patins, a maneira, os retrovisores engraçados. Mas não é Harley, pois não. Não, não é Harley. Se é fixe a motinha! Bem, eu já cheguei a casa, estava a ver aqui o Pedro, o Biker Life. E o gajo conseguiu-me sacar uma risada. Não foi um sorriso, foi uma risada. Peraí, deixa ver se eu vos consigo mostrar esta merda. Que vinha a pegar qualquer coisa. Não sei o que era. Peraí, peraí, peraí. Vamos atrás. Os sacos. Pronto. Durante a viagem sentia pingos d'água na cara. Sentia pingos d'água e olhava-me. Será que isto é muito bom? Será que é bom que está a fazer algo? Não. O que é que era? Era um caminhão de lixo que vinha a largar aquela água de dentro do caminhão. Aquela água de sobra dos sacos. E eu vinha a largar aquilo na cara. Estou satisfeito. Pronto. E a segunda vez. Também fui a partir de uma operada e vinha a sentir. Água, um calor desgraçado. O que é que era? Era um caminhão de porcos. Que vinha a largar qualquer coisa. Puta que faria, ô Pedro. Foda-se. Está demais o ar da praia, ô maninho. Por aqui. Vamos. Muito bem. Já sabem como é que é, companheiros. Chega ao final do dia. Chega ao final do vídeo. Está na hora do passeio com a Nininha. O que é? 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 Está feito por hoje. Não está? Está, companheiros? Não me apetece falar muito mais. Estão só mesmo aqui a curtir com a Nininha. é claro que quero agradecer o abraço da Dona Susana e o aperto de mão do Pereira Motovlog Pereira 79 tá? gente, vou ficar por aqui vou curtir o resto da noite em casa, tranquilo editar este vídeo lançá-lo amanhã e amanhã, quinta-feira vou estar de folga para depois, sexta e sábado compensar eu não tenho grande coisa para compensar mas pronto, não interessa companheiros, vão para vocês se estiverem a ver este vídeo à noite uma excelente noite para vocês até o próximo vídeo beijinhos e what's up, motherfucker vamos, vamos para o carro and, opa opa, opa vai para o tecidinho, vai isso, bucanina linda e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.